Olá pessoal! Bem, que tal conhecer a EVGA ACX 3.01080 na construção da placa? Roda a abertura! Bem, vai ter um vídeo dessa belezinha aqui rodando na máquina para vocês conhecerem ela, mas esse vídeo é para mostrar a construção da placa e alguns detalhes em comparação com a 1070 da EVGA também. Vamos lá! A placa aqui, de cara, ela já conta com um cooler de 10 milímetros, é maior um pouco que o convencional, dois fãs com rolamento, né? Vamos tirar o plásticozinho, deixar ela peladinha, vai ficar com um pouquinho de vergonha, mas para a gente conhecê-la mais de perto, né pessoal? Tirar o plásticozinho aqui, ó. A placa é muito bonita, até no vídeo da 1070 teve muita gente que não gostou muito desse modelo, mas eu gostei, vou até falar para vocês esses detalhes a mais nisso aqui. Vamos lá! Esse plásticozinho é bem grudado, né? Para manter a placa bem protegida e não arranhar. Ó, aqui. E isso é recomendável tirar, tá? É bom deixar não que acumula muita poeira nisso. Ó, tem mais um plásticozinho aqui. Ó, e tem mais aqui também. Vou deixar o do... deixa eu ver. Vamos lá, tá aí. Já tirei também. Então vamos lá. Aqui, né, muito bonita essa logo aqui da EVGA, certo? Conta aqui com quatro headpipes, um mais grosso aqui, deu para reparar, tá vendo? E três convencionais. Vamos ver a medida dele. É de seis. E esse aqui, apesar que ele está deitado, ele está como... Ele deve ser um de sete ou oito deitado, tá vendo? Ele está um pouco prensado. Ele deve ser o de oito e com ele está prensado, ele foi a nove. Vamos lá. Um, essa placa, ela ilumina essa parte aqui toda. Se não me engano, com RGB também. Lembrando, vai ter um vídeo dela na máquina para vocês verem. E esse detalhe, na 1070, essa área aqui, pô, aqui não é uma ventilação, não é entrada de ar, mas aqui é aberto. E isso aqui ilumina. E na 1070, isso aqui é um adesivo imitando isso aqui. Olhem bem de pertinho. Quem estiver vendo o vídeo em 4K, vai ver mais detalhes ainda, né? Ó, a placa é muito bonita, né? Metalizado aqui. Isso aqui é tudo em metal. Em alumínio, se não me engano, alumínio escovado. Olha aí. É muito bonita a placa, ó. Certo? Eu gostei, gostei muito desse modelo. É... Eu gosto da placa com esse acabamento metalizado, que eu acho que fica mais bonito que ela... Que é tanto de plástico ali, né? Mas, isso é gosto de cada um. Aqui, a saída de ar dela fica jogando na placa-mãe e pra fora. É onde faz a placa ser um pouco mais fria. É isso, que ela solta o ar quente dentro do gabinete. Ponto pra placa que ela fica mais fria. Ponto negativo, né? Positivo por ela ficar mais fria e negativo por ela esquentar o gabinete. O modelo referência já joga o ar pra fora. Até... Eu sou mais bonita! É... Gosto é gosto. Eu, particularmente, acho o modelo referência muito bonito. Esquenta um pouquinho a mais, né? Mas, em compensação, não joga o ar quente dentro do gabinete. Já aqui, né? Ela já é uma placa mais fria, né? Mas, o ar quente sai um pouco dentro do gabinete. Você tem que ter um gabinete muito bem projetado pra você tirar aquele ar quente que ela tá jogando ali. Certo? Mas, tá aí. A placa é muito bonita. Conta com um backplate muito bonito também. Certo? É linda a placa. As saídas de ar aqui são bem abertas. Tá vendo? HDMI. Eu já tirei as tampinhas aqui porque... Era... Era... Gente, era umas 11 horas da noite quase. E eu chamei o dono dela no Skype pra mostrar pra ele a placa. Ele tava doido pra ver a placa. Pô, e eu também... Eu... Toda máquina que eu monto, os meus clientes acompanham todo o processo de montagem. Não é? Ah, vê a máquina pronta. Eu acompanho desde a chegada das peças. E... E tudo. Tudo em detalhes. Né? Os meus clientes têm essa... Essa vantagem que nenhuma loja faz isso. Né? Eu mostro pro cliente desde as peças nas caixas. Até posto as fotos no Facebook. Vou montando a máquina. Mostrando pro cliente. Ele acompanhando os testes. Vendo tudo aquilo. Eu vou voltar também com as lives montando máquina. É que, como você sabe, eu mudei, né? Recentemente. E ainda tá uma bagunça. E tinha cerâmica ruim. O pessoal teve que trocar o piso. Foi uma baderna aqui. Foi... Novo. Foi complicado. Aí, aparentemente, agora resolveu esses problemas. Então, o canal vai voltar a ter mais vídeos. As lives. E por aí vai. Certo? Mas tá aí. A placa é muito bonita. Mesmo esses detalhes. São todos em metal. Não é plástico isso aqui. E acende. Vocês vão ver ela acesa. Ver o desempenho dela. Os dois conectores de oito pinos. Tá aqui. Então, assim. É um monstrinho. Essa placa é muito boa. Certo? Aqui a conexão dos fãs. Né? Tá aqui. Eu achei que poderia ter mais um pouco de... Dos redpipes. Mas vamos ver com a máquina depois montada. Né? Eles fazem a curva aqui pra frente também. Vamos ver depois a maquininha montada. Pra ver como é que ela fica. A temperatura e tal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Compartilhar. Está em nosso aplicativo. Segue a gente no Facebook. Que lá tem muitas novidades pra vocês. Tchau.